Oi pessoal, aqui é Lisbo Gess, e no vídeo de hoje eu vou mostrar como criar um mural de visualizações digital utilizando duas ferramentas que eu adoro, que é o Canva e o Pinterest, e são gratuitas também, e que você pode utilizar como fundo de tela no seu computador ou celular. E para quem ainda não conhece, o mural das visualizações, também conhecido como quadro dos sonhos, ou vision board em inglês, é uma técnica simples e eficiente que foi até muito comentada durante o documentário sobre o livro Segredo, que está no Netflix, e consiste em utilizarmos um quadro com colagens de imagens de revistas, fotos, frases motivacionais, projetando assim nossos desejos como fonte de inspiração, utilizando a lei da atração para alcançarmos nossos objetivos. E antes da gente começar o desenho no Canva, é importante saber o tamanho da nossa tela, seja do computador ou seja do celular. E para descobrir o tamanho certo da sua tela, no caso aqui do meu exemplo, né, eu tenho um Mac, eu venho aqui na maçãzinha, aqui acima, né, eu venho sobre esse computador, eu venho aqui em display, né, para mostrar, no caso, o tamanho da minha tela. Nesse caso é 2.560 por 1.600. Você também pode utilizar o Google para pesquisar o tamanho correto da sua tela em pixels, informando o modelo do seu computador ou celular. Agora sim, quando você está na tela inicial do Canva, você vem em criar um novo design, você vai pedir um tamanho personalizado, e aqui você vai digitar as medidas que você descobriu que é da tela do seu computador ou do seu celular. Agora aqui que você está com a sua tela em branco, né, você pode ir em fotos, tentar descobrir fotos por lá, você também pode usar elementos e textos se você quiser, mas o jeito que eu vou utilizar aqui, eu vou ir para o Pinterest, eu vou mostrar para vocês como eu descubro algumas fotos inspiradoras para mim lá. E agora eu já estou aqui no Pinterest, né, que é uma plataforma de pesquisas visuais, muito utilizada por milhões de pessoas aí de todo mundo, né, e eu venho aqui, olha, nessa lupa de pesquisa, tá, eu clico, e aqui eu vou começar a pesquisar por palavras-chave referente a objetivos que eu queira realizar durante este ano de 2021, como, por exemplo, eu, pessoalmente, gostaria de ter muito escritório para poder trabalhar de casa. Então aqui eu posso escrever em inglês, home office, eu também posso escrever em português, é que no meu caso aqui meu Pinterest está em inglês, tá, mas se fosse em português eu colocaria, no caso, escritório, aí eu dou um enter. E aqui, tá vendo, o Pinterest já vai me trazer aqui várias fotos de escritórios ou home offices, né, para trabalhar de casa, aí no caso é só escolher um, por exemplo, esse daqui. E agora eu posiciono o mouse sobre a foto, eu clico com o lado direito do mouse, eu escolho a opção de salvar como, e assim eu salvo no meu computador. É importante lembrar que este processo de salvar as imagens encontradas no Pinterest está disponível somente para uso pessoal, tá, que vai ser o nosso caso aqui. E agora você pode repetir o processo para outros assuntos que você queira realizar durante este ano, por exemplo, né, você pode colocar, por exemplo, viagens. Olha aqui, já vai me trazer várias fotos de viagem, por exemplo, esse daqui é um lugar que eu gostaria muito de conhecer, que é Fernando de Noronha, eu posso salvar também. Eu posso procurar por frases motivacionais, por exemplo. Olha aqui, o Pinterest já vai me trazer aqui várias frases, no caso, que eu posso estar salvando também. E agora eu vou continuar aqui, salvar mais algumas fotos, eu já volto. Bom, agora de volta aqui no Canva, eu vou fazer o upload das fotos que eu salvei no Pinterest. Para fazer o upload é só clicar aqui em upload, no caso dispositivo, e você vai escolher, no caso, as fotos que você salvou no seu computador. Ou você pode só abrir a sua pasta, aí você seleciona todas as suas fotos e você já arrasta para cá, também fica bem fácil. Bom, e agora, na verdade, não tem nenhuma regra, é só você começar a montar aqui o seu mural, né, seguindo a sua intuição, pensando como você gostaria de visualizar o mesmo no seu computador. Então, por exemplo, você vai começar a trazer as fotos para cá, né, e começar a montar do jeito que você acha que vai ficar mais legal para você. Por exemplo, essa daqui de gratidão eu gostei bastante, eu quero que fique no meio, né. Então, eu posso aqui, olha, usar aqui para diminuir a foto, no caso, né, eu vou deixar ela bem aqui no meio. Eu posso trazer esse daqui para cá, que, no caso, ter um escritório para mim vai ser muito legal, né. Então, eu vou trazer aqui, vou diminuir um pouquinho, vou deixar aqui perto da gratidão. Esse lugar aqui que eu quero muito visitar um dia, né, que é Fernando de Noronha, eu vou deixar aqui do lado. Eu também quero fazer um pouquinho, talvez, de meditação, yoga, né, esse ano. Então, eu vou trazer até maior aqui para deixar bem claro que eu quero seguir essa parte aí mais espiritual. Eu posso trazer essa parte aqui também, olha, que eu gostei bastante, que eu quero ter, no caso, aí, uma sacada para cuidar das minhas plantinhas. Eu posso diminuir aqui um pouquinho, trazer mais para baixo, ou aqui para cima, talvez. Aí, eu diminuo. Também separei aqui, olha, no caso, umas frases que eu acho bem legal, né. Olha, o segredo de progredir é começar, com certeza, né. Então, eu vou trazer aqui essa frase para baixo, né. Eu posso enviar, no caso, essa frase para trás também, tá vendo? Mover para trás e usar aí todos os detalhes e as ferramentas, no caso, que o campo oferece para a gente. Bom, agora eu finalizei meu mural de visualizações, né. Coloquei as fotos que eu encontrei no Pinterest, com inspiração. Também coloquei alguns elementos que eu encontrei, que eu gostei bastante. Inclusive, esse daqui, olha, que eu achei bem legal, no Canva, né. Você pode colocar um fundo, se você quiser. Nesse caso, eu vou deixar desse jeito mesmo. Só lembrando que as fotos do Pinterest, no caso, elas podem ser copiadas, mas elas podem somente ser utilizadas, no caso, porque aqui é um objetivo para uso pessoal, tá. No caso, se você quiser, por exemplo, utilizar as mesmas fotos para fazer algum trabalho para vender, no caso, no Canva, né, um cartão postal, por exemplo, com essa foto aqui, já não é possível, tá. Porque, no caso, você tem que garantir aí os direitos do artista também. Então, você pode ter problemas futuros. E assim que você finalizar, né, você pode vir aqui, baixar. Eu vou baixar como PNG, tá. E agora, eu venho aqui para a tela inicial do meu computador. Eu até já alterei aqui a foto para a imagem inicial, que geralmente é padrão do computador Mac. Assim, fica mais fácil de vocês visualizarem a alteração que eu vou fazer. Eu vou clicar com o meu lado direito do mouse. Vou vir aqui, olha, Change Desktop, seria alterar, no caso, a imagem de fundo, tá. Em português. Eu vou vir aqui, clico nesse mais, aqui nesse cantinho do lado esquerdo. Aí, eu vou vir aqui no Desktop, onde eu salvei, no caso, o meu mural de visualização, tá. Eu clico duas vezes, seleciono. E olha só que legal, agora eu tenho uma imagem de fundo totalmente personalizada no meu computador, que me ajudará a trabalhar mais motivada aí durante o ano de 2021. Só lembrando que você também pode criar um mural de visualizações para o seu celular. É só vir aqui em Criar um Design, e colocar o tamanho personalizado do seu celular. No caso, utilizando as mesmas fotos, eu criei este mural aqui. Eu tentei redimensionar aqui, olha, mas não deu muito certo. Então, eu preferi criar do zero. Aí, no caso, é só baixar no seu computador. Geralmente, eu baixo como JPEG para mandar para o celular. E quando você estiver já no seu telefone celular, né. No caso aqui, só lembrando que eu estou com um iPhone, mas pode ser no Android também. Você deve ter aí o aplicativo do Canva, né. Você clica nele. Aí, no caso, você vai vir aqui nos seus desenhos, né. No Designs. Você vai escolher o seu design, né. E você pode baixar e salvar no seu computador. E agora, você vai nas configurações do seu telefone celular. E aqui, você vai seguir para Wallpaper. Aí, você vai escolher essa opção aqui de escolher o novo papel de parede, né. Wallpaper. Aí, você vai escolher sua foto. Você pode ajeitar um pouquinho. Olha, aqui no caso, eu vou ajeitar um pouquinho para aparecer melhor aqui as minhas frases. Aí, você vai selecionar aqui em 7, né. Para selecionar, no caso, onde você quer. Vai ter a opção de Lock Screen, né. Que é quando a tela é bloqueada. Ou, se não, Home Screen. Que é quando você já está no seu celular ou nos dois, né. Eu vou escolher aqui, só aqui, quando já está bloqueando o meu celular. E agora, quando o meu celular estiver com a tela bloqueada, vai aparecer como papel de parede. No caso, o meu mural das visualizações. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. E possam criar um mural bem inspirador para este ano de 2021. Lembrando que todos os links mencionados durante este vídeo estarão na descrição. E caso vocês criem um mural de vocês, e quiserem dividir comigo no Instagram, eu vou ficar super feliz de compartilhar. O meu Instagram é lisbogess. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.